Fala galera, seguimos aqui na feijoada do nosso parceiro e amigo Seba Vieira, e olha só quem tá com a gente, um dos maiores músicos desse país e do mundo, porque o cara tá fazendo show até nos Estados Unidos, o cara tá arregaçando de verdade, seja bem-vindo ao nosso canal, meu parceiro Dom Russo! Salve, salve meu irmão, esse aqui é parceiro de coração, a gente já vem de longa data e não é tudo isso não, eu pago o Pix pra ele mensal e pra ele falar esses negócios aí, mas estamos aí na luta, graças a Deus, mais um evento aí Seba Vieira, né irmão? Que honra, esse cara que merece todas as glórias aí por tudo que faz, pela excelência que faz as coisas, né? Então, se você tá aqui é porque o evento é estourado, é tudo nosso Com toda certeza, e viu, essa parte do cachê é mentira, tem nada disso não, o Pix até agora não cantou, o Pix até agora não cantou, eu fico contente com uma passagem pros Estados Unidos, só a passagem de ida, precisa trazer de volta não, só leva, só leva e larga Meu parceiro, fala aqui pra gente, irmão, esse momento de pandemia você é um cara que tava viajando bastante, tava fazendo muito trampo, né? E de repente a pandemia veio e deu aquele quebra na nossa carreira, né? Como que foi pra você passar esse período? Ah, difícil demais, como pra todos os artistas, né? A gente já vinha de 25 shows em Portugal, pela Europa Fizemos Lisboa, Algarve, o Norte, né? Porto Aí fizemos a turnê nos Estados Unidos e já tava tudo pronto pra retornar agora em 2020, né? O último show foi no Carnaval em Salesópolis Com mais de 20 mil pessoas lá, cantando funk com a gente E de repente veio essa história de pandemia e todos nós, né? Que vocês da imprensa, pessoas que trabalham nos bastidores, artistas Tivemos que se adaptar com uma coisa que a gente nunca esperava passar A princípio eu achei que ia durar uma coisa de três meses E de repente a gente ficou aí 450 dias sem shows Orando a Deus, buscando algo diferente com Deus De poder não faltar sustento dentro de casa, né, irmão? Porque quem trabalha com evento, como é que faz? Nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar Então, realmente foi difícil demais, mano Com toda certeza, né? Você falou uma coisa bem incerta Nós somos os primeiros a parar e os últimos a retornar Tipo, parece que os eventos não são importantes Só que quem move é o Brasil é o Carnaval O Brasil só começa a andar depois do Carnaval Dá aquela pausa no meio do ano pra parar da game E depois tem o Réveillon, tem festa junina, né? E ano passado a gente não teve nada disso E também não tivemos nenhum, absolutamente nenhum tipo De apoio ou de incentivo do governo Porque até as coisas lá que seriam da Lei Ronet, da Lei Paulo Gustavo, né? Acabaram ficando paradas, né? E a gente ficou aí, à mercê, contando com a sorte, né? Pra você ter noção, eu tive O privilégio de pegar lá o auxílio emergencial Aí, vivi disso daí Aí, agora o governo me mandou uma carta Dizendo que eu tenho que devolver Porque não era do meu perfil, não sei das quantas Então eu tive que pagar agora Quase 4 mil reais de devolução do auxílio emergencial Então, assim, eles não fizeram nada pelos artistas Nada pelas pessoas dos eventos Nenhum valor pra essas pessoas que precisam E eu não tô falando só de o que o Jé falou, não De grandes eventos Estou falando de qualquer evento De um buffet, seja qual for Os bastidores, as pessoas que filmam Fotógrafos, garçons e etc, sabe? Todo mundo ficou muito mal nessa situação Mas, assim, orando a Deus e pedindo a Deus Glória a Deus A vacina chegou, as coisas aconteceram E acabou essa história em nome de Jesus, né, irmão? Com toda a certeza, irmão, com toda a certeza E durante a pandemia também Você lançou uma música aí Que pegou na boca da galera, né? Que é o Vapo no Pecado, né, querido? Conta pra gente de onde surgiu o Vapo no Pecado Então, irmão, é exatamente sobre tudo que você falou A gente tava com o turnê marcada Fazer um trabalho no mundo com o Baile do Patrão Você já conhecia Você teve no nosso programa por muitas vezes O Baile do Patrão começou através de um programa de rádio Depois fomos pra TV com o Alexandre Frota Sendo o nosso produtor Depois eu levei pros meus shows Mas as coisas vieram tão difíceis nessa pandemia Que eu procurei buscar Deus Buscar a igreja Servir num ministério Honrar minha família Honrar minha esposa E a gente foi trabalhando Sendo moldado aí pelo Espírito Santo E eu sempre falei assim Cara, tudo que eu aprendi de vir dos bastidores Mais de 15 anos de carreira Comecei como segurança De repente eu tava num pau cantando pra 150 mil pessoas No Baile do Denis Deus me deu essa oportunidade De ter a criatividade De bolar coisas novas Então o Dom Russo O primeiro ministério que a gente fez Foi o robô Stronger Que é o Guerreiro de Deus É um robô gospel Que tem rodado pelo Brasil todo A gente faz Cracolândia Faz ações sociais E depois veio a música Eu tava na casa da minha mãe um dia Aí lá no interior Aquela coisa Você fica relaxado Eu comecei com vapo, vapo, vapo De repente falei Mano, é vapo, é vapo no pecado Já tinha uma amiga dela Tiazinha lá de 75 anos Já começou a cantar vapo no pecado E o vapo no pecado é o que? Nada mais que É uma música Claro, com o refrão forte Mas com o clipe Que você pode acessar aí Nas redes sociais No YouTube Você dá risada com o clipe Mas depois você pensa assim Meu, isso aí é vapo no pecado Ficar mandando nudes E quer ser abençoado É vapo, é vapo É vapo no pecado Tá de jejum na igreja Mas em casa faz churrasco É vapo, é vapo É vapo no pecado E glória a Deus aí caiu Por ser uma primeira música Que a gente lança Primeira música no gospel Glória a Deus A galera abraçou As igrejas abraçaram Os pastores Todas as pessoas Porque não é uma música Apenas de igreja É uma música que fala No nosso cotidiano E tá com mais aí De um milhão de views Aí entre Spotify e YouTube Fizemos a parceria Com o gospel dance O Marlon do gospel dance Que é no gospel dance É o fit dance Do secular E cara, glória a Deus Por isso, né? Tô muito feliz Que legal, cara Que legal E realmente o que você falou É uma realidade Que a gente Que é da igreja Sabe muito bem O irmão tá lá Fazendo Falando pra todo mundo Não, tô no jejum Irmão, tá passando por uma luta Mas chega em casa Chega do churrasco Chega do culto Eu acho que eu vou comer Só um pedacinho, né, irmão E na verdade É vapo no pecado E aí é que tá, irmão Se você chegou na tua casa E comeu um pedacinho Acabou o jejum Você saiu do jejum Você quebrou o propósito, irmão Aí não adianta, né, irmão Aí não adianta, né E você também falou do robô Também que realmente Já vinha fazendo sucesso Antes mesmo Da pandemia, né Principalmente na igreja Bola de Neve Lá de Santo André De São Bernardo Você tava sempre parado Fazendo uma coisa com o pessoal, né, cara Irmão, é uma grande honra Realmente receber você aqui Encontrá-lo novamente Depois de tudo isso Que passou Que tá passando, na verdade Só Deus realmente Pra nos dar forças, né A gente também teve a honra E a bênção De entrevistar hoje Aqui também o Padre Antônio Maria Eu já conheci ele Esse ano também E a entrevista com ele Também foi uma coisa Surreal, né E uma coisa que é bacana Que a gente que é Dentro da igreja, né É que nós estamos Vindo nos lugares Onde a galera Até mesmo da igreja Condena, né Porque mesmo que a gente Não fique o tempo todo Você tem que se converter Você tem que ir pra igreja Que a gente não tem que fazer isso Né Mas de uma certa forma Estamos falando de Deus Estamos falando do amor Através da sua música Também que toca Num evento como esse É Vapo no Pecado A galera às vezes Não entende o que tá acontecendo Mas tá sendo falado E a hora que pegar pra ouvir Vai entender Né E é uma coisa assim Incrível Porque a gente recebe Até carinho De um padre Que é de uma religião Até diferente da nossa Que muitos também Da nossa igreja É contra E vai com toda certeza Fala mal Pô, você tirou foto com o cara Você fez isso com o cara E meu Eu acho que é o amor É o amor de Cristo Né, irmão O que você precisa entender Você que tá em casa Nesse programa incrível Independente da minha vestimenta E da vestimenta dele O importante é Como eu me porto Perante a Deus Em qualquer lugar que seja Por mais Aparentemente Ruim pra você Que ele seja É a presença de Deus Você tem que pregar Sem falar É pelas nossas atitudes É pelas coisas que a gente faz É pelo que a gente Prega E pelo Espírito Santo Inclusive tem uma novidade Tá Opa É Mediante a As Olimpíadas Eu acompanhei o Ítalo Ferreira Que acabou ganhando o ouro E o Ítalo Eu achei muito bonito Com o Ítalo Ferreira Quando saiu do mar A Globo veio entrevistar E falou assim Eu orei todos os dias Às três da manhã Pedindo a Deus esse ouro E eu trouxe uma frase Para o Japão Diz amém Que o ouro vem E o Espírito Santo Me incomodou Eu falei Essa frase é forte Eu preciso fazer algo E eu acabei de lançar Uma música Agora sexta-feira Em todas as plataformas digitais Em homenagem ao Ítalo Ferreira Em homenagem ao Espírito Santo de Deus E a Deus Diz amém Que a vitória vem Porque é uma música Que fala exatamente De superação Da história dele De entrar ali Antes de entrar naquele mar Ter orado a Deus Falar Deus Eu preciso desse ouro E ele chegou lá E conquistou Então você que está curtindo É só botar no Spotify Diz amém Que o ouro vem Diz amém Que a vitória vem Que é mais ou menos assim Diz amém Que a vitória vem Diz amém Que a vitória vem Com Jesus nessa onda Você vai surfar também Com Jesus nessa onda Você vai surfar também Vem, vem Diz amém Que a vitória vem Diz amém Que a vitória vem Com Jesus nessa onda Você vai surfar também Com Jesus nessa onda Você vai surfar Vem, vem Diz amém Que a vitória vem Tá ligado Sensacional Sensacional gente Realmente é isso E pra quem não sabe Ítalo Ferreira Felipe Toledo Gabriel Medina São membros da igreja Tá Não é maconheiro Que nem você fala É surfista, é maloqueiro É maconheiro Não, não, não Eles são da igreja também E são muito tementes a Deus São muito tementes a Deus Inclusive o Medina Quando ganhou O primeiro mundial Veio aqui na Lapa Aqui na Bola de Neve E deu o testemunho dele Com o troféu e tudo Foi uma coisa surreal, né Irmão, e parabéns Por esse sucesso todo Mano, show de bola Grande honra receber você aqui Ítalo Ferreira Já tem um funk aí Gabriel Medina também tem um Porque eu também fiz um funk Pro Medina um tempo atrás Que é o passinho do Medina, né E cara Sucesso, irmão Que você precisar Sabe o que você pode contar com a gente Apesar da nossa correria Você sabe que é nóis Vamos já marcar um fit aí Eu e você Pra glorificar o nome do Senhor Porque esse cara aqui De caminhada da mesma Se caminha de mundo E hoje vem você também Firme Buscando os caminhos do Senhor Firme Tendo uma transformação verdadeira Porque O que vale nessa vida É a transformação verdadeira Vamos fazer uma parada junto E ó Não deixe de seguir aí Dom Russo Oficial em todas As plataformas digitais E redes sociais Valeu? É isso aí Pô, do Russo É uma grande honra Realmente fazer esse fit com você Vamos trabalhar em cima desse negócio aí Vamos continuar impactando vidas Galera de casa De novo, como o do Russo falou Eu vou reforçar aqui Não julgue Pela nossa vestimenta Não julgue Por nós estarmos aqui Num evento mundano Né Deus conhece nosso coração Deus sabe de todas as coisas E se nós estamos aqui Se nós estamos chegando em lugares Pisando em lugares Onde mais ninguém tá É porque Ele permite Que nós possamos estar aqui E impactando vidas De alguma forma Você não precisa 100% falar De Deus Mas a pessoa vai sentir A presença de Deus Através Da sua conversa De um simples oi Que você der com a pessoa Né Então Pare de julgar O mundo Essa pandemia Veio pra mostrar Mais amor ao próximo Pra mostrar mais empatia E pra você parar de julgar Porque antes Falaram Não Rico não vai morrer disso Um monte de gente Que eu fiquei sabendo Que pagou mais de 10 milhões De reais Numa UTI Do Albert Einstein Morreu de Covid Adianta o que Ser arrogante Tratar Pobre Como lixo Né As classes subalternas Como lixo Né Foi pra debaixo da terra Foi todo mundo Pro mesmo lugar E o pior de tudo Que morreu numa pandemia E não teve nem o carinho Não teve nenhum velório Pra família se despedir Então a arrogância Não vai levar a nada Seja mais humilde Ame mais o próximo E não julgue as pessoas Faça o seu Que uma hora A sua vitória vem Que não é puxando o tapete Do irmão do lado Que você vai subir não Procure fazer o seu Esquece o amiguinho do lado Faça o seu Siga o seu caminho Se o outro está fazendo Melhor que você Aliás Você acha que é melhor Do que você Né Começa A trabalhar mais O seu interior Começa a focar mais O seu objetivo Que você pode um dia Chegar aonde Você nunca imaginou Porque Deus Tem planos gigantescos Pra nossas vidas E a gente não sabe quais são É na hora certa Que ele vai mostrar Isso pra gente Né irmão? Amém O lance todo Dessa história É levar Jesus Da forma que a gente leva Impactar a vida Dos jovens no Brasil Que é o nosso chamado Com diversão E com alegria E glória a Deus Por isso É tudo nosso Enquanto você aponta Um dedo pra mim Tem quatro apontados Pra você Cuidado Exatamente E depois dessa entrevista Tópico do Russo A gente fica por aqui E daqui a pouco A gente volta com mais entrevistas Valeu Tópico do Russo Tópico do Russo Tópico do Russo Obrigado.